Fala galera, aqui é o Vagabes, manos, mais um vídeo de Fortnite E mano, eu tenho atualização de Natal, olha que esse ônibus delicinha, tá ligado? Eu não decidi onde a gente vai cair, manos Porque hoje eu tô louco, né mano? Vamos tentar vitória solo aqui Tomara que dê bom, né cara? Bah, mas tá louco Faz tempo que eu não trago uma vitória solo Vamos ver se eu consigo, pelo menos cair no top 5 já tá muito bom, né manos Mano, eu vou cair Eu vou cair lá na ponte, mano, eu vou cair lá na ponte, cara Lá na ponte, mano, ao vivo, na ponte ao vivo Vai, na ponte ao vivo, mano, senão eu demoro muito tempo pra decidir onde eu vou cair E acabo não caindo em nenhum lugar, né? Na real já errei a minha aterrissagem aqui Mano, essa cidadezinha aqui, mano Tomato Town, velho, não tem bosta nenhuma Eu acho muito ruim aqui, cara Então eu vou ter que vir aqui na ponte, cara, aqui é mais garantido Tem um cara ali O cara foi naquela casa ali ou na fazenda Onde é que tá o cara? Acho que foi naquela casa ali Vamos vir aqui então Sempre tem um baú aqui em cima Vamos pegar o baú Não, é mais pra cá É aqui então Ok, ok Vamos fingir que não travou a madeira ali Aí quebrou depois, né Ok, ok, meio bugado Mas só bora, mano Começamos aqui nos bugzinhos do jogo, né Mas de boa Nossa, mano, pegamos uma armadilha Agora sim Agora vamos ganhar esse jogo Sempre tem um caminhão ali Esse aqui tá fechado, que lá tá aberto Então vamos naquele caminhão ali Naquele caminhones O safe deu bem aqui do lado, então É GG, né, guys? GG Pegar a munição aqui primeiro Olha, tem um baú, hein Tem um baú, é disso que eu tô falando Hum, uma escar, mano É sério isso? Meu Deus Meu Deus, deixa eu até usar meu escudo aqui Mano, uma escar, cara E não é todo dia que eu consigo pegar uma escar no baú, mano Eu juro por Deus Que eu quase nunca pego essa maldição Não, mas bazuca é uma coisa incrível, cara Acho que eu nunca achei num baú na minha vida Bazuca é uma coisa que eu acho que eu nunca achei na minha vida, mano Uma coisa inacreditavelmente incrível Não tem ninguém aqui? Não, tem baú aqui, mano Tem baú Tem baú Pegar a munição Vim aqui pegar uma 12 Às vezes tem 12 aqui Olha, tem 12, mano Eu sempre tenho uma shot chegando aqui, cara Nunca vi coisa igual E eu não peguei Tá, mas depois eu pego Ou não, né? Tem uma aqui também Vamos fazer a escadinha aqui Quer dizer, aqui, mano Porque eu não sei direito onde é que tá o baú, então Aqui eu sei que não tá Ah, é ali do lado Ok Tá, tem uma porra de buraco Tem que pular por aqui, mano Ao vivo Ok, mano Caiu o escudo Deixa eu ali pegar o escudo Já vou usar esse escudo aqui E, mano Sem de escudo Agora eu tô feliz, mano Agora eu tô feliz, cara Escudo é uma coisa muito importante Se não o item mais importante do jogo É 1-12, mano Certeza, né Pensa É como se você tivesse Duas vidas, né, mano Duas vidas Ficar com a K mesmo Já que eu tô com a Scar Então a M4 Não vai ser muito útil pra mim Aqui nessa casa, mano Aqui deve ter baú aqui embaixo, hein Eu vou direto aqui Que certeza que tem baú Ou não, né Ou não Opa Essa shotgun verdinha Agora vamos Eu gosto até dessa shotgun Mas eu tenho um problema, cara Que eu erro muito tiro com ela Não sei porquê Tem que dar um tiro E já puxar outra arma Tô aprendendo ainda Jogar um pouco com ela Tá, vou pegar logo a M4 Porque a K não é pra mim, não, mano Eu não gosto muito A K Não tem baú aqui, sério Vamos ver se tem alguma coisa aqui Às vezes tem munição Não tem nada Não tem nada, mano Tá, nós estamos de boa de item até Uma escarroxa Sem de escudo, né Vamos agora meter o pé daqui Porque aqui não tem mais nada Estamos no final do mapa Eu vou matar alguém com essa pistola, hein Choque não Choque não Vamos ali na fazenda, mano Ali na fazenda Certeza que alguém já foi, né Mas vamos ver se alguém Deixou algum loot pra trás Sempre deixam restícios Sempre deixam Será que alguém foi ali na fazenda, mano Tá muito calmo, cara Muito calmo Muito calminho As moitas desse jogo Tão muito bonitinhas, mano Com essas luzinhas aí Muito louco, mano Tem até umas árvores Ah, foram sim, mano Porque tem só uma piroca ali, mano Tem aquele bagulho de metal lá Eu chamo de De piroca Porque é mais fácil Então alguém vinha aqui já Eu acho que vazar Ó, a casa parece que não vieram, mano Oi, tem um cara ali O cara não me viu? Tá, mano Nossa Ah, sim Nossa, é louco, mano O cara tava com 100 de escudo Não tava morrendo nunca Nós matamos Matamos Pegar aqui uma sniper Agora sim Escudo, sniper Tem um baú aqui O pneu deu uma bugada Ah, mano Não buga o pneu Porra, pneu Tem um baú aqui Nossa, mano Aí sim Outro escudo, mano Nossa, eu já tenho Eu já tenho dois escudos, mano Isso é louco O cara tinha dois escudos Peraí, deixa eu usar um então Deixa eu ficar com dois Nossa, mano Agora sim, cara Dois escudos reserva Não, agora eu tô bem Agora eu sou obrigado a falar Tô bem, mano Dois escudos reserva Nunca que eu fiz isso na minha vida Essa casa aqui Sempre tem ult bom, mano E não vieram aqui Que delícia Que delícia Subi aqui Aqui tem baú Pelo jeito não tem Mas tem munição Munição já é muito bom, mano Muito bom, muito bom Aqui Tem nada ali Tem nada ali Vamos pegar o que a gente pode Aqui eu não vi Munição Nossa, munição É uma das coisas mais importantes do jogo também Cê é louco Nada aqui Aqui tem mais munição de rifle Aí sim Eu gosto de munição de rifle, cara Agora vamos meter o pé daqui Pelo jeito não tem mais ninguém aqui na fazenda Eu acho que não Eu acho que não O cara veio de lá Então Talvez ele não luteou aqui Tem algo aqui A gente tem baú nessas casinhas aqui E tem baú, mano E tem baú Que delícia Que delícia Ah, sim Que meu boneco Bugou aqui na planta Ah, não, cara Mais um escudo, cara Eu vou pegar o escudo no lugar do band-aid, mano Da atadura, né? É mais importante Band-aid Essa é boa Porque O escudo dá 50 O band-aid dá 15 Demora Nossa, agora é 3 escudos, cara Se eu morrer, mano O cara vai ser muito feliz em pegar esses escudos Eu nunca fiquei com tanto escudo, mano Juro por Deus Juro pra vocês Não tem nada aqui, mano Hum, o cara já veio aqui, então Alguém já passou por aqui Vamos aqui, vamos ver se alguém veio aqui Acho que aqui não, mano Aqui nessa branquinha aqui Parece que está intacto ainda Mas não tem baú, talvez É, não vieram Vieram aqui Ah, mano Se não tem baú, ali em cima tem munição Então eu vou subir aqui Sempre tem munição Aí, ó Munição, cara Munição é muito útil Muito útil Agora eu vou mudar o pé daqui Dar o pé Será que veio alguém aqui no celeiro? No celeirozão aqui, mano Eu vou vir aqui Lugar o pão, né Não sei porquê, mas depois dessa atualização Ah, já vieram, já vieram aqui Pegaram Caixinha ali Provavelmente pegaram uma baú lá de cima Então Vamos mudar a fuga Não sei porquê, mas depois dessa atualização de Natal O meu PC está dando umas travadas absurdas, mano Tá meio que Minha tela começa Ela dá Ela congela Às vezes Não sei porquê Mas enfim Vida que segue, né Vida que segue A gente está bem de item, mano Não posso reclamar Mais caro Mais sniper Uma 12 que eu gosto Verdinha E 3 shield, né Imagina se eu pegar outro shield, mano Eu ia ficar muito feliz Na verdade eu não vejo a hora de alguém atirar em mim Pra usar aquele shield ali, mano Porque está me dando agonia ver 3 shield ali Na minha mochila Mas é importante Muito importante Tem ninguém por aqui Puxar já uma sniper, né Já que a gente já está aqui no No campo aberto Você vê que sou um lixo de sniper, né Mas é isso aí A gente tenta aprender O negócio pra aprender, mano É não dar bola pras críticas E quer dizer Depende da crítica, né Tem gente que Xinga na zoeira Tem gente que Xinga pra tentar Te Te motivar, digamos assim A melhorar Mas tem gente que Xinga pra Pra te Denigrir, né Digamos assim Então Pra essas pessoas aí Que querem Xingar Te chamar de noob e tal Nem dá bola, mano Só evolui, tá ligado A melhor resposta pra essa pessoa É você treinar e evoluir E é isso, né, mano Treinar e evoluir E evoluir, evoluir Então Só Mas eu sou vesgão Na sniper Eu levo na zoeira, né Mas Vamos lá Mano, não acho ninguém Eu quero achar alguém, mano Porque Eu preciso de uma bazuca Algum item de explosão Tem um drop ali Será que eu vou no drop, mano? Eu vou no drop Sem pensar na manhã Vai que eu achei outro escudo, né E uma Uma bazuca Sim, né, mano Só que tem uma cidade aqui, cara Tô com medo, mano Sempre tem alguém Pleasant Park Sempre tem Já vieram aqui, na real Tomara que não tenha mais ninguém Aqui mirando em mim, mano Se tiver Eu estou mortinho da silva Onde é que tá o drop, mano? Tá atrás desse morrinho, eu acho Tá atrás desse morrinho Aqui, aqui Tá atrás da árvore Tem ninguém? Tem alguém ali? Nossa, juro que eu vi alguém ali, mano Juro Nossa, vamos no drop, mano Tem ninguém aqui Já vamos fazer aqui ao redor Uma paredezinha, né Ah, não dá pra fazer aqui no balão Ah, não sabia disso Vivendo e aprendendo, né Nossa, mano Loteei aqui de parede Só vamos pegar Ah, não Nossa, você é louco Você é louco, mano Eu acertei os primeiros tiros de rifle Descara e errei tudo o resto, mano Caralho Caralho Pegaram essa sniper lendária aí Vou voltar aqui no drop Aqui deve ter mais algum item, mano Que eu perdi Certeza que eu não olhei direito Certeza, né Ó, tem um item lendário aqui, mano Eu vou ver o que que é Ó, tem um Tem um escudinho, mano Eu vou usar esse escudo meu de 50 Ah, mais sniper lendária Eu já Acabei de pegar no cara Que azar Mano, eu vou usar esse meu escudo de 50 E pegar esse Esse aí de 25 Que azar, mano Que o drop veio aí A sniper Acabei de pegar sniper no cara O problema dessa 12 Ela atira muito dano de perto Mas de longe ela é meio ruim, cara Eu acertei um tiro nesse cara aqui agora Não sei se vocês viram direito Mas eu tirei, se não me engano, 8 Alguma coisa assim De longe Quase entrei em desespero Mas de perto é o demônio, né, mano De perto tira até o rim esquerdo Ih, não vem ninguém aqui, mano Eu vou ficar aqui um pouco Até vir a safe mais pra frente Porque aqui eu tô num spotzinho bom até Quer dizer Mais ou menos, né Tem umas montanhas ao redor Tem uma cidade aqui Tem uma montanha lá do lado Hum Mano, acho que eu vou fazer uma parede aqui, mano Fazer parede aqui Porque tem muito morro atrás de mim Pode chegar alguém de trás Então eu vou meter aqui as paredes E fica por isso, né Mas só pra não tomar bala daquela Daquele morro lá atrás de mim Se não, é GG Tem um morro lá também, cara Vamos botar uma parede Eu vou botar uma escada aqui, mano Uma escada aqui E um chãozinho aqui Chãozinho aqui Agora sim, mano Agora sim Ficou da hora Pena que eu não tô no safe, né Isso aí vai ter ficado da horinha Até a minha basezinha Meio estranha, né Mas Até que eficiente Até que eficiente Mas eu tenho que ir pra frente, cara Vou esperar o safe vir Vim aqui perto Pra eu avançar Eu não tô vendo absolutamente Ninguém nessa cidade, mano Tem que ter alguém por aqui Não pode ser Alô? Alguém? 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 Beleza O safe tá cobrindo já aquele morro Ou esse alguém vem aqui da safe? Sem pegar algum cara Que tá fugindo aqui da safe Não Ninguém Ninguém Vamos meter o pé, mano Mano Certeza que tem alguém aqui na cidade Mas é muito certo Mas a gente dá a volta aqui, né A gente dá a volta aqui Ih, escutei tiro, mano Aonde? Aonde agora? Ali pra frente, eu acho É ali para frente Olha lá, mano Lá tem escada Deve ser lá naquele morro, vamos lá Tá, tamo no safe, mas Eu não vou fazer nada aqui não, mano Eu vou subir aquele morro Tem aquela escada Ô, que que foi isso? Que que teleporte foi esse, mano WTF Vou vir aqui pela beirada ali, mano Tem tiro Mas não é em mim Deve ser ali no morro Lá tem uma bazinha lá na esquerda Então deve ser por aí Nossa, mano O safe deu ali no morro Eu vou subir esse morro Sem pensar no amanhã Já tem até a escada pronta aqui Eu não vou construir Senão Vai fazer muito Muito barulho Ou sei lá Alguém pode ver de longe, né Vamos subir isso aqui já O cara fez pra nós Só que deve ter alguém aqui, mano Ai, mano Mataram alguém Mataram alguém Tem alguma coisa aqui Tem uma base ali Mano, eu vou fazer uma Fazer uma base aqui, mano Tem um baú ali Mas eu não vou pegar Não vou pegar Antes que eu tome um tiro de sniper Não tem necessidade também Mas se tivesse uma bazooka Nesse baú, mano Mas eu não vou pegar Eu vou Vou ser de boas aqui Vou esperar alguém chegar ali E pegar aquele baú, mano Fazer três andares aqui Só pra ficar mais Visível, mano Agora sim Eu tô no spot bom Tem um drop lá Tem um drop lá perto da água Mas alguém pode subir Essa minha escada, né Vou ficar sempre atento aqui Mas minha bazinha Tá num spot bom, mano Vou falar a verdade aqui Gostei aqui no meu spot Tem uma base lá Tem alguém por lá Certeza Tem um drop lá Alguém vai lá também Só esperar, mano O negócio é esperar Ficar de boas aqui Só tem seis Alguém vai se matar, mano Alguém vai se matar Só vou ficar de olho Nessa minha escada Alguém pode vir pelas costas, né Não tem ninguém, mano Aquela base Tem que ter alguém lá Opa, mataram alguém Não sei aonde Não pegaram aquele drop ainda Visível lá perto da água Tá, deve ter alguém lá, mano Certeza que alguém Deve estar lá Indo pro drop Opa, ah lá Lá tem cara Mataram Da esquerda Mataram ele da esquerda Tem alguém ali Embaixo na esquerda Que eu não consigo ver Só tem quatro, mano Tem um cara ali Ah, mano Calculei muito errado Calculei muito errado Se bem que o cara tava pulando Que nem uma pereca Só distante, né Tava difícil Tava difícil Vai fechar aqui, mano Vou fazer uma portinha aqui Só pra garantir Vamos ver se vai dar o save Tomar aquele daqui, mano Esse daqui eu vou ficar muito feliz Uh, mano Deu aqui do ladinho Deu aqui, mano Ainda dá pra fazer aqui no morro Eu só vou esperar um pouco E se alguém vai subir Não sei Tem quatro ainda, mano Não é possível que os caras Não tão se matando Só tem eu aqui em cima Quer dizer, eu acho, né Eu acho, né Só se tiver alguém aqui atrás de mim Mano, não pegaram aquele drop, cara Que coisa inacreditável Alguém vai pegar, certeza Mas quando pegar Também vai dar pra saber Se tem alguém lá ou não Hum, tem um cara ali, hein Tem um cara ali construindo Ali o melhante Nossa, mano Nossa, mano Meti uma bala na nuca Agora sim Agora sim Só tem mais dois Eu tô num spot Favorável Não vou mentir, hein Tô bem aqui Porém que eu tenho que ir pro save Ah, alguém pegou o drop lá Alguém pegou o drops O drops Então tem alguém lá E o outro eu não sei onde é que tá, mano O outro eu não sei onde é que tá O misera Eu vou já fazer a base aqui no Já vou fazer a base aqui, mano Porque senão eu vou esperar muito E vou perder a posição Fazer a base aqui de metal, né Porque eu não tô de brincation, não, mano Não tô de brincation, não Agora sim, mano Agora sim Tô com uma visão Ih, mano Tem uma base aqui Será que tem alguém nessa base, mano? Parece que já destruíram Sei lá Fazer uma portinha aqui, né Pra garantir Tem duas bases Porra, por que os caras não tão se matando, mano? Se matem Se matem Vocês tem que se matar Porque Só tem esse chão ali Não tem ninguém aqui no morro Só se tem alguém embaixo de mim, né Mas eu achei difícil Os caras não tão se matando, mano Os caras devem estar com loot ruim, então Os caras tão se escondendo, mano Só acho Porque nessa base Não parece que tem muita Não parece que tem gente, não Sei lá Se eu tivesse uma bazuca Eu já atacava ali, né Alguém Ah lá, mano Lá Construindo escada Tá subindo ali no forte Cadê? Cadê? Você? Cadê você? Ali, ali Ali o cara Esperar ele ficar quieto Ele me viu, mano Ele me viu? Nossa, mano Tomou 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 101 de dano O cara não tinha colete Nossa Só tem X1, mano X1 Esses últimos aqui Só eu que tô matando Os caras Não estão se achando Vamos lá, mano Cadê o último? O problema é que o safe Tá lá embaixo, cara Eu tenho que descer pro safe Eu tenho que descer Para o safe, mano Tirar essas arries, mano Antes de descer Agora foi, mano Agora foi descer O cara não atirou em mim Talvez o cara Não esteja com o loot Muito bom, mano Então Sem perder HP O cara podia atirar em mim Agora, né Se ele estivesse me vendo Mano, eu vou subir aqui Subir aqui É o jeito Nossa, mano GG GG, mano Nossa, cara O cara me deu um tiro Não, vocês veem Eu dei um tiro Nele com aquela Minha 12 Tirou 90 e pouco Ali do colete O cara me deu um tiro Eu quase morri, cara Mil Eu caí na pressão agora Nossa, cara Se eu tivesse morrido Eu ia ficar de cara, hein O cara me deu um tiro Eu quase morri Num tiro, mano Mas, enfim Deu um bom Ganhamos aqui 5 kills Não foi tanto Mas a gente matou Os últimos 3 Se eu não estou enganado, né Bom, mano Deu um bom aqui Deu vitória, mano Deu vitória Essa mulherzinha me dá sorte, mano Essa mulherzinha é surtuda Tá ligado Espero que vocês tenham gostado Vitória Vitória pra conta Tô feliz Tô feliz E é isso, mano Se gostou Deixa o like Que me ajuda demais Tá ligado Vitóriazinha na conta Gostei da jogatina de hoje É isso, galera Aquele abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu Ah, é, mano Matei dois sniper A evolução começa por aqui, né Valeu E eu fui